Agora vamos assistir a apresentação de uma música nativista pelo acordeonista Luiz Borges, representando a comunidade tradicionalista de Santa Cruz do Sul. Muito boa noite a todos, aos senhores vereadores, ao público presente. A incumbência é grande hoje, padre. Estou nervoso e tremendo aqui, mas eu quero prestar uma homenagem com a alma e com a ponta dos dedos a esse padre que muito fez também pelo tradicionalismo em Santa Cruz do Sul e pelo nosso tradicionalismo gaúcho. Então, mais do que justo, uma homenagem em nome de todos os tradicionalistas santagruzenses. Eu quero apresentar em ritmo de milonga, o ritmo que se cultua muito no Rio Grande, um trecho de uma milonga lapunhalada e também em ritmo de valsa, um tema universal, posso dizer assim, que é tema de Lara. Música 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 Música